Flor bela espanca, Toledo, diluído numa taça de olho arde, Toledo é um rubi, e hoje é só nosso, o sol a rir, viva alma, não esboço um gesto que me não sinta esvazer, As tuas mãos tateiam-me a tremer, Meu corpo de âmbar, harmonioso e moço, É como jasmineiro em alvoroço, Ébrio de sol, de aroma, de prazer, Cerro um pouco o olhar, onde subsiste um romântico apelo, vago e mudo, Um grande amor, é sempre grave e triste, Flameja ao longe, o esmalte azul do tejo, Uma torre ergue ao céu, um grito agudo, Tua boca desfolha-me num beijo. Amém.